Depressão, gente, é sério isso. Sério mesmo? Aham. Mas você tá se tratando? Tô. Ah, então já já você já tá bem. Infelizmente não posso jogar só os fins de semana porque o meu computador pifou de vez. É, e nem vale a pena jogar Smite. Que? Lógico que vale a pena jogar Smite. Você vai ficar com mais depressão, então... Verdade. O grilo entrou de férias, o grilo parou, cara. O grilo morreu, sei lá, quando aconteceu com ele. Igual o revenge, revenge sumiu, vi. O revenge foi sugado. Mas aí você não tá jogando nada? Você não tá... Nem no celular? Tô jogando... É, tô jogando só... MOBA pelo celular porque é a única coisa que dá pra fazer. Então, filha. Que MOBA que você tá ganhando? Mobile Legends. Eu tava jogando Heroes Involvement 2 também, mas eu não ganho. Entra a senhora em novela, velho. É, então eu ia usar em novela. Eu tenho que demitir o Rup, eu só falo mal do Smite. Não, nem sei o que ele tá fazendo aqui, na moral. É, sou eu que arrumo tudo, né? O cara não gosta do Smite. Já faz anos que ele não joga Smite. Tô sabendo que alguém é fascista aí. O próprio é fascista. Verdade, é. Aqui a gente tá implementando o comunismo. Comunismo? Como assim? Você é fascista e tá implementando o comunismo? Como assim, cara? Não, a gente vai implementar o comunismo aqui. Ah, então... Ninguém nem é fascista mais não, galera. É. Ontem a gente já conversou, a gente já entrou por sal, já tem carteirinha. O que aconteceu, mas teve um cara que escreveu lá no meu vídeo do Haui lá, que saiu do canal. Tô saindo desse canal. Eu não sei se eu vou ler alguma coisa sobre isso lá no meu vídeo, velho. A gente falou alguma coisa. Tô saindo desse canal. Falou 7. É um punk, velho. É até 7, não. Tô saindo desse canal. É, o pessoal que delícia. É, igual o Karong lá, a gente tá zoando. Pô, é sério assim? Hahahaha. Pode sair semana que vem. Tô esperando a sua promessa que você ia fazer uns dreads no seu cabelo. Mas cara, meu cabelo tá raspado, velho. O que é que eu vou fazer dreads? Careca não é. Careca não é. Careca eu não sou, não. Para com isso. Quando você não tem cabelo? Aí, me checaria. Caralho. Careca peluda. Eu sou a Trap, gente. Segundo falam ainda, e... É, então. Careca peluda ainda. Hahahaha. Eu sou careca, não jamais... Sirius tem cabelo de saco na cabeça. Caralho. Hahahaha. Ele fala que raça, ele é igual o Vulcano, então. Hahahaha. Hahahaha. Tá lindo. Ok, tomei um Willy Gank, level 2. Que medo. Hahahaha. Como é que faz? Como é que você toma um Gank, level 2, amigo? Hahahaha. Põe essa esquina, bora. Essa esquina é da hora, hein? Vai ser ela, hein, galera? Cadê a Nif Mid? Eu fiz ontem. Ah, você vai surtir. Hahahaha. Eu vou participar só pra... Só pra tirar a oportunidade de alguém que realmente joga, né? Hahahaha. Só pra ninguém ganhar. Hahahaha. Eu tô jogando de careca hoje, o Vulcano não é careca, não. Ele tem um chapéuzinho ali, ó. É igual assim. Hahahaha. Fafa. Esse meio skin já é sub, pode dar resub por um dólar. Aí galera, dá resub aí por um dólar. Você curte erva? Depende se for tempero ou do bom. E o streamer vai ganhar a mesma coisa. Aí sim. Ah, de novo, velho! Que cara chato, sai daqui, deixa de ser inconveniente. Caraca, parece que eu estou no BR. Olha lá a Emt me difamando no chat, que coisa mais imbecil. Sai daí, Emt! Eu não estou fazendo nada. Eu tenho um cabelo de... Vai na Twitch lá, Emt, tem uns emotes. Vou ver. Eu vou de careca. Aí sim. Eu vou de carecai. Tenso quando um trouxa Campa sua lane 3 mil de partido que eu já tinha me engancado Duas vezes e voltar pra base No dread só pra colocar Cabelo falso, você acha que um dia eu vou enfiar cabelo De outra pessoa no meu cabelo Sagrado, incrível Esse cabelo lindo, macio, sedoso Jamais Pega o meu que tá azul agora Vai ficar uma beleza Cabelo dos irmãos É o ninja Virei o avatar Já dá pra ir fazer também E aí O que é isso? O que? O que? Não, o update faz muita coisa, o que foi isso? Faltou! Digitar um milhão de coisas lá, que f*** Resolveu subs Porra, cadê meu jungler, velho? É pra ser isso mesmo? Caraca, de novo aqui mano, esse cara não desiste toda hora, sai daqui tio Que efeito xadril É? É porque parece o bagulipadão dela Caraca, o cara não para de vir aqui esse Havana, ele tá achando que ele tá jogando pra caramba Nossa, eu sou um ótimo jungler Obrigado mano Mas Loki não serve como jungler, por isso que ele tá level 4, Cláudio O Loki farma muito mal na selva Não, cara O que é o T-R-C? O que? Não entendi O que é o T-R-C? O que? O que é o T-R-C? É Não sei, eu vi ó O que é o T-Rex? É por mas eu não sei se sou nela O que é o T-Rex? 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 Esse aqui é o ator que fez as tranças do rei careca, obviamente. Só que o pior, estou jogando contra um Shaq que não sabe jogar, mas pelo Havana ficar me gankando aqui toda hora ele está conseguindo jogar, entendeu? Aí o áudio é real, sério, o Eros, não sei, por que você não leva mais poções para a sola? Porque eu estou sem gold mesmo, até tenho aqui várias. Até tenho várias poções, ah, de novo. Caraca, já é o quarto gank que eu tomo desse cara, velho? Sai daqui, mano. Você está namorando com o Shaq? É um bromance? O que está acontecendo aqui, cara? O que está acontecendo aqui? Oh shit Voltar a base aqui que tá foda né Havana OP? Jamais Tragem ruim Nunca gostou do Havana OP O povo tá usando aí na selva, não sei pra o que Vai ficar tentando campar além dos outros Por que você não upa Você tá upando o W primeiro A torreta dele é muito forte Pode ser a skin da Isis ou Series 98 Beleza A torreta dele é muito forte Tá dando um dano como se o inimigo tivesse 25% a menos de defesa Tentar um dano como se o inimigo tivesse Ó, já tá vindo aqui ó, já voltei pra base trouxa, não adianta Não Tenso Ah, obrigado pelo sub Quem foi que deu sub? Nem vou reconhecer aquela pessoa ali Valeu Leonardo Vieira Engraçado, pra mim apareceu Não apareceu a notificação, tá bugado cara Não sei Black Roses, não sei pra que serve isso Não sei Não sei se não Não sei se não Obrigado pelos bits, valeu! Valeu Carlos! Caraca, Rabana, sai daqui tio! De novo, amigo! Mano, já é o sexto, sétimo gank que esse cara dá! Valeu Amadeu! Valeu! Valeu! Fazer meu buff não! Carai mano, que que é isso aqui tio? WTF? Tô no BR, eu entrei no BR e não tô sabendo cara! Que medo! Que medo! Que medo! Matava com um buzeidor de meditação me gankando cara! Que medo tio! Que medo! Pô, valeu Lucas Dias, muito obrigado cara! Pipoca doce ou salgada? Salgada! Mas doce também é legal! Valeu Lucas Dias, obrigado mesmo cara! Seja bem vindo a live aí! Seja bem vindo a live aí! Ok, milhões de ganks! Obrigado pelo mostro Lidl! WTF? Havana Camps my lane! Por favor! Nós temos... Nós temos jungler! Meu jungler não deu um gank lá cara! Havana não sai dali tio! O que fazer quando tem jogadores tóxicos no seu time? Reporta todo mundo! Mata todo mundo! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso que... O Havana acho que deu uns 10 ganks em... 15 mil de partida mesmo! Que isso! Tenso! Já abriu o sorteio? Vai ser no StreamCraft! Cara, isso é legal velho! Eu acho isso legal! Obrigado, som foda! Eu acho isso legal esse negócio do sound aí! Só que tem que colocar uns sons da hora, entendeu? Tem que ter mais! Tem que ter mais! Só que a galera não usa! Só você que usa! Então... Põe mais aí que eu uso! Tá dando beats agora? É mesmo? Não, não! Esse é do... Do Prime! Quer dizer... Quer dizer... Tem um pessoal aí que conseguiu! Eu não consigo! Já viu a freira? Não, não vi! Não, não vi! É! Mas esses são os do Prime! O Wagner é o mien do seu foda lá! É, é o Vitinho. É o Vitinho? É o Vitinho, Edson, Fog. Ah, voltei. A Wagner, eu não sei se a Fogin comprar pipoca não era da sua marca. Que merda é essa? É errado isso aí, ó. Wagner's, pipoca Wagner's. Pipoca Wagner's. Pipoca... Pipoca... Falou. Falou, Wagner. Deram F6, não aguentaram. Camparam minha lane e perderam as outras lanes lá, bem feito. Bem feito. Bem feito. Ha ha. Ha ha. Caraca, Simpsons, eu estou no Simpsons. É verdade. Ha ha. O Nelson. Do BKW? Ha ha ha. É o Nelson do BKW, cara? Ha 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 ha. Ha ha ha. Será que é o Nelson do Simpsons e o do BKW? Eu sou a mesma pessoa? Eu sou a mesma pessoa? Estia boa. Tchau. Vadows. Veja.